Agora já faz mais ou menos um ano e meio que eu tô trabalhando, criando ilustrações para o jogo Hearthstone da Blizzard. Tem sido uma aventura maravilhosa, desafiadora, tô superando todos os meus limites, tem sido incrível. Porém, eu já tô aqui pensando em qual que é o meu próximo grande desafio profissional nesse mercado de ilustração e jogos, né? E uma das coisas que tá na minha cabeça, que eu aprendi a fazer, mas ainda não trabalhei com esse nível de exigência, são as artes 3D com texturas hand-painted, né? Então tem aquele aspecto de uma pintura que se mexe, é a estética de muitos desses jogos, seja da Riot ou da Blizzard, tem essa pegada legal e eu tô doido pra conseguir pegar um frilazinho aí fazendo esse tipo de coisa também. Só que eu precisava me organizar, ver boas referências, entender como é o portfólio dos artistas que já trabalham com isso, então eu fiz uma big pesquisa e é isso que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês com a ajuda do nosso patrocinador do vídeo, que voltou mais uma vez, é a Milanote, gente, que tem aí esse aplicativo maravilhoso que funciona direto no browser pra você organizar todos os seus projetos criativos, então eu vou mostrar pra vocês lá a big pesquisa que eu fiz e acho que vai inspirar muitos de vocês aí também pra ir encontrar alguns caminhos, algumas referências legais se você quer trabalhar com esse tipo de coisa. A gente vai ver tudo isso logo depois da vinheta. Estamos aqui no Milanote, pessoal, e primeiro deixa eu, né, tem um monte de coisa aqui na tela, vamos começar do começo, então eu quero trabalhar também mais pra frente aí, quando eu vou ter que desenvolver esse portfólio e provar que eu tenho essas competências, né, mas eu queria me organizar e encontrar aqui uma forma de colocar várias dessas referências, né, uma coisa que eu precisava definir logo de cara era qual que era o meu nível de qualidade esperado, né, que tipo de coisa eu quero comprovar que eu sei fazer, eu sei, né, lógico que eu sei. Uma dessas imagens pra mim é essa daqui, que é maravilhosa aqui, esse projeto, olha que coisa mais incrível, vendo essa versão aqui de frente, acho que nem dá pra adivinhar que é 3D, né, o negócio é tão convincente, a estética de ilustração 2D nesse trabalho, que quando você vê os outros ângulos assim, não dá nem pra acreditar. Inclusive esse daqui também, que tem esse Joker todo ali, essas pedras, é uma delícia ver esse tipo de projeto, eu sempre acho muito maravilhoso, e é algo que eu quero também abranger profissionalmente, né. Esse outro exemplo aqui, super legal, também desse cenário pra versão mobile aí do League of Legends, né, feito pelo Invar aí, estúdio maravilhoso, e olha que coisa bonita, né. Uma coisa que sempre ficou passando na minha cabeça, pra quem é mais de 2D, acho que às vezes acaba não pensando muito nisso, é que no 3D tem muita, vamos dizer assim, reciclagem de elementos, né. Se você tem que colocar, por exemplo, esses elementos circulares aqui em volta, você não vai fazer ele igualzinho todas as vezes, o tempo todo, é mais fácil fazer uma sessão e repetir essa sessão em volta, né, e adicionar pequenas diferenças e tal. E eu tava tentando descobrir, assim, né, onde que acaba e onde que começa um pedaço que se repete, né, disso daqui. E eu reparei que aqui, ó, tá vendo, tem o redondinho e tem uma areinha em cima. E a próxima vez que a gente vai ter isso acontecendo é só desse lado. Então eu postulei aqui na minha cabeça que provavelmente, nesse projeto, a gente vai ter isso daqui como um gominho, né. Então eu precisava imaginar na minha cabeça como é que eu quebraria os elementos desse cenário, pra saber como que eu faria um projeto parecido com esse. Então você vai ver que eu tenho duas grandes intenções aqui, né. Eu quero... na verdade são três, né, porque, assim, temos props, personagens e cenários completos, né. São essas três classificações aí de coisas, né. Os props são essas referências aqui de baixo que eu separei também, que eram boas referências de portfólio, de imagens, né, de exposições e tudo mais. Então aqui tem um pouquinho de League of Legends Wild Rift e aqui tem um bonequinho de neve tão maravilhoso. Eu adoro também essas imagens de portfólio de 3D que mostram pra gente essa malha simplificada bem low poly e a pintura como ela valoriza esse modelo, né. Aqui algumas exibições diferentes. Então aqui eu já tô, né, na verdade pesquisando e aglutinando informações sobre não só como esses assets 3D de jogo aqui funcionam, né, como é que eles são construídos, porque tem aqui um pouco disso, dá pra fazer uma engenharia reversa aqui, mas também como apresentar esse trabalho uma vez que eu concluí, né. Então pesquisa de portfólio, e eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba não vivenciando muito quando a gente tá meio preocupado, né. Quando a gente tá preocupado mais em se comparar do que aprender com aquilo que a gente tá vendo no portfólio dos outros, a gente acaba não percebendo quanta informação útil tem aqui. Isso daqui também eu achei maravilhoso quando eu achei essa imagem que mostra esse separado antes e depois, como que é a textura, né, aberta, qual que é o tamanho dessa textura, a quantidade de polígonos, né, de triângulos que tá aqui. Tudo isso é informação muito útil e muito válida pra mim na hora que eu for montar os meus próprios assets, né. Então aqui eu também coloquei um monte de outras referências soltas, né, toda essa parte aqui de baixo, aqui do meio e pra cá, são um monte de outras referências soltas, livres que eu peguei, de organizações interessantes, assuntos legais pra se ter desenhado, né. Eu tenho um peixe amarrado com cordas em uma das ilustrações que eu fiz, eu fiquei, putz, isso daqui pode ser demais um assunto. Esse pato, como é que pode? A ilustração é o 3D de pato, rende penta, fica tão lindo, é tão maravilhoso. Eu não sei descrever pra vocês o encanto que eu tenho, né. Uma coisa que eu também achei e gostei de achar são esses pequenos pedaços de cenários, né, de ambientes 3D e como que eles fazem pra repetir, pra construir essa repetição, né. Eu descobri que tem um negócio que se chama um trim sheets e eu tava lá tentando, né, fazer essa pesquisa sem ter tido uma grande formação nessa área, né. Então achei referências muito legais também de UVs dos personagens, que eu queria saber como é que eu organizo isso, né. Será que do jeito que eu fiz pros meus projetos tá suficiente? Será que eu tô fazendo da maneira correta, né, então eu queria ter mais referências. Isso daqui é fundamental também. Então aqui eu fiz essa pesquisona gigantesca, só colocando quais eram esses elementos importantes e também coloquei aqui embaixo, gente, ó, dicas e instruções. Eu pontei aqui essa parte só com pequenas artimanhas, atalhos e coisinhas que eu tava percebendo em alguns vídeos que eu tava achando, né. E uma coisa que eu adorei do Milanote, que eu não sabia que tinha, né, é essa função aqui de colocar esse textinho, essa descrição. E aí você consegue colocar ela pra qualquer imagem e tudo mais, além disso, né. Então cada imagem tem essa descrição que eu coloco o link aqui embaixo. E aí eu sei que quando eu quiser eu posso ir pra esse site e encontrar aquilo que eu tava citando, né. Então isso aí ajuda bastante. Agora, eu fiz essa pesquisa inicial, eu vi daqueles três elementos que eu queria, que eram personagens, ambientes, né, cenários de jogos e pequenos props. Eu sabia mais ou menos ali como é que eles são apresentados em portfólios, como é que eles são. Faltava agora organizar algumas propósito. O que que eu vou fazer? E aí eu montei mais alguns boards, né. Antes de ir pra o meu projeto de portfólio de game, environment, e ir pro meu de character, eu vou mostrar pra vocês algumas imagens rápidas do meu projeto de morangos, né, que vocês aí já viram lá no meu portfólio. A gente fez bastante coisa aqui no canal com eles. O máximo de environment que eu fiz. Fora esse, tem mais um outro que eu montei, mas tava um pouco mais, assim, rascunhado, né. Tudo isso daqui era meio protótipo, então não tá tão bem finalizado. Mas esse aqui foi o máximo que eu desenvolvi com relação a ambientes. E isso aqui é legal, tá bem feito, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz pra esse jogo, mas não tá ainda necessariamente naquele nível Riot Blizzard, sabe. Tem algumas coisinhas tortas, algumas coisinhas que tão mais ou menos no lugar, mas podiam tá um pouco melhores, sabe. Hoje eu tô conseguindo olhar pra esse projeto com olhos muito mais críticos, né. Tem muita coisa boa, mas eu já consigo ver aonde que dá pra melhorar com aquele guia, né. Aquela qualidade que a gente tava mirando ali, que é esse aspecto final aqui, né. Dá pra ver que tem muito mais resolução até nessa pintura do que tava lá. Então com isso em mente, eu montei esses dois outros boards, gente. Primeiro board, o board de environment. O que que eu fiz? Peguei um pedaço de uma cena que eu já fiz a arte conceitual inteirinha, que é esse muro aqui, né, esse portal daquela ilustração de ambiente que eu montei, e eu dividi ele em alguns assuntos que nem vocês conseguem ver aqui na esquerda, né. Eu escrevi concept duas vezes aqui. Era pra reforçar isso, mentira, foi sem querer. Mas olha só aqui, que maravilha. Eu peguei e representei separadamente cada um dos elementos aqui desse ambiente pra me organizar na minha cabeça e eu não ficar em pânico quando eu tiver como é que eu vou fazer esse bagulho 3D inteiro, né. E tentando ver quais são os elementos que eu consigo repetir, quais são as coisas que eu posso economizar pra montar isso. Então eu imaginei ter uma textura pra grama, uma textura ali pra fazer também a parte dos pisos, né, do chão de pedra, esse chão de pedra que a gente tá tendo aqui, e também os elementos que são mais únicos, né, aquela caveira, os espinhos que ficam em cima, esse portal, né, lógico, os espinhos vão ser duplicados várias vezes, a torre, preciso fazer uma só, eu posso girar ela, talvez, pra elas ficarem com um aspecto diferente quando tiver uma lado da outra, uma parede que eu vou repetir pra cá, pra lá e pra lá, pra usar ela, uma tocha, né. Fiz aqui a lista de todos esses elementos e foi surpreendente perceber que são 15, pelo menos, já aí, né, 15 assets diferentes que vão ser repetidos aí pra montar todos os elementos desse cenário. Guilherme, quando você vai fazer esse projeto? Não sei. Eu não sei, mas eu sei que quando eu for sentar pra fazer, eu já tenho determinado o que que vai ser o meu projeto de portfólio, porque eu acho que a gente acaba caindo muita nessa, de tipo, você senta no computador, preciso fazer um projeto, e aí a gente não anota, não pesquisa, não coloca todas essas coisas, né, no lápis, né, no lápis eu quero dizer, numa forma visualmente organizada disso. Então aqui eu peguei duas referências legais também, tem essa daqui do Ruined King, que foi feito pela galera aqui, do Airship Syndicate, eu fui atrás deles também, eles fazem muita coisa legal com handpainted e cenários pra jogos, né, e assets pra jogos, achei maravilhoso, e eu vi que aqui, por mais que seja tudo handpainted, seja pintado, o que necessariamente quer dizer que já existe um certo luz e sombra ali acontecendo, então não precisaria de tantos efeitos de iluminação, eles ainda tem iluminações suaves acontecendo, né, a gente tem aqui essas sombras projetadas da casa, a gente tem esse glow acontecendo, esse brilho vindo aqui dessas chamas, né, dessas velas e luminárias e tudo mais, então eu já fiquei, eu fiquei pirando, gente, imaginando, tentando imaginar como ficaria esse ambiente com o que eu tenho feito de pintura numa pegada tipo essa, isso daqui já tá me deixando muito feliz, né, extras são coisas que eu gostaria de fazer se desse tempo, que é colocar a barraca da Neide ali, que vem de uma outra ilustração, né, mas também anotei aqui outras várias referências legais, né, eu achei esse projeto também super maneiro aqui no ArtStation, que tinha esse dragão aqui do lado 3D que se mexe e tudo mais, e também o que eu gostei foi de ver como o artista mostrou como funcionavam separadamente alguns desses elementos do cenário, né, porque tem essa parte principal aqui, essa arena bem no meio da cena, e tem essas outras partes secundárias que ficam ao redor, né, então foi muito legal ver, ok, o que que são os elementos únicos e diferentes aqui, né, esses outros projetos aqui, gente, olha só que coisa mais maravilhosa, esses trequinhos aqui, e também dá pra ver aqui, o Philip Zhang deixou tudo bonitinho, a topologia, dá pra, eu vou, eu tenho certeza que eu sei o que eu preciso fazer no meu próximo projeto de 3D, agora conferindo essas referências, né, então aqui também deixei outras informações legais e dicas, tava aqui guardando essas coisas, né, mas aí o que que aconteceu, gente, eu, a princípio, minha ideia era estudar mais um pouco essa parte de próprio cenário, mas eu tenho tanta vontade de fazer personagem também, então eu organizei algumas ideias pra fazer personagens meus aqui dentro desse projeto, né, então fiz aqui a lista de meus personagens favoritos Brush Rush e algumas referências principais deles, então eu vou, se eu for fazer peças de portfólio pra mim, que sejam com os meus personagens originais, porque eu preciso muito deles em 3D mexendo e com essa estética toda dessa pintura, né, então eu já fiquei aqui imaginando os dragões, a coelha da páscoa, o morangão novo, o design novo dele, esse design do lobo que era justamente pra fazer esse tipo de projeto, e os irmãos que arrancam, gente, eu não consigo contemplar a ideia de ter esses personagens em 3D naquele ambiente, eu acho que eu teria um piripaque assim mesmo, que ia ser muito legal, ia ser bom demais um negócio desse na minha vida. Aqui também anotei algumas outras ideias, eu tava vendo, né, eu ia ter uns personagens mais antropomórficos, eu precisava de uma divisão de loops do rosto, né, aqui achei uma dica legal sobre topologia de joelho, tô anotando tudo, né, e aqui também achei umas referências muito, muito, muito legais, de algo parecido com aquela última aula que, uma penúltima dica que eu dei, que era sobre a ideia dos personagens, né, de como demonstrar o character design no portfólio, aqui é como mostrar a pintura de um personagem, a modelagem dele, né, os materiais dele, a textura, esse daqui é maravilhoso, olha isso daqui, a gente tem o personagem colorido finalizado na esquerda, tem uma versão dele só com a base da topologia pra gente entender como é que é o 3D e do outro lado ali um suspiro, uma dica de como é que funciona a imagem das texturas deles, né, abertinhas ali nos UVs, e eu fiquei, gente, que coisa mais maravilhosa, esse tipo de projeto aqui me dá muita vontade de fazer esse tipo de coisa, esse daqui também era um exemplo muito legal, a gente tem o personagem, tem esse wireframe em cima dele ali, levemente, né, uma cor mais clarinha, e do outro lado a gente tem os UVs importantes, né, achei muito legal ver aqui que esse personagem tinha tantas cordas e acessórios que foi melhor separar uma textura diferente, né, então aqui estão as informações do corpo do personagem e em outro lugar tem as outras texturas, né, então eu posso imaginar fazer algo parecido com alguns personagens, talvez os acessórios dele como espada e armadura talvez pudessem ficar em outra textura, a textura principal a gente tem só o corpo base do personagem, né, a mesma coisa que se eu for colocar esse pacu gigante nas costas do irmão Carranca e essas cordas todas elas podem estar em um outro arquivo, né, eu achei isso muito legal que tem outros exemplos também de referências bonitas de finalização, de acabamento, de textura, né, dá pra ver que eu me empolguei na pesquisa porque eu fiz quatro boards gigantescos cheios de imagens aqui que vocês viram e comecei a imaginar mesmo como é que seria a execução disso, né, então a parte toda de pesquisa aqui, né, pesquisar peças de portfólio, assistir tutoriais de outras ferramentas eu queria ver se eu tava perdendo alguma coisa fazendo com Blender e Photoshop mas eu acho que eu vou fazer com Blender e Photoshop mesmo, né, pesquisei os workflows eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer ali ainda e agora tenho aqui esses objetivos, né, que é fazer um projeto de Character Art e de Environment com esse nível Hand-Painted suficiente pra Riot Blizzard, né, com essa pegada aí esse tá sendo o meu plano pro futuro profissional aí uma outra área que eu quero abordar Então, pessoal, nesse vídeo eu queria mesmo mostrar pra vocês como é que foi a construção desse board de referências as coisas que estavam na minha cabeça aí porque eu sinto que essa é uma etapa de preparação antes de começar um projeto de portfólio novo que eu sinto que eu vejo que a galera pula muito, né, o pessoal não faz essa etapa eu vou fazer agora uma ilustra muito boa aqui, mas do que, né, qual problema resolve qual que é a empresa que vai se interessar por isso ou não eu acho que falta um pouco dessa reflexão na hora de começar a montar a peça pra portfólio essa reflexão mais mercadológica, né mas também de, assim, processual porque eu achei muito vídeo interessante dica legal e também muita imagem boa pra fazer aquela engenharia reversa de ver como é que são apresentados esses tipos de assets dentro de um portfólio quais são os melhores exemplos disso, né o que eu consigo fazer com todas essas informações eu vejo que isso acaba faltando muito pra galera que tá começando a se organizar pra trabalhar com ilustração, desenho seja pra jogo pra animação ou qualquer outro mercado essa noção de ir atrás daquilo que já existe e funciona e tentar chegar naquele nível fazer aquela coisa apresentar daquele mesmo jeito, né porque isso me lembra até a história fictícia que eu uso às vezes que seria como alguém que comeu pão uma vez tava lá em casa tinha um saco de pão ele comeu pão e agora ele decidiu que vai abrir uma padaria vai ser a maior padaria do Brasil mas ele nunca nunca nem foi numa padaria nunca viu uma vitrine nunca sentou na mesinha nunca pediu um cafezinho nunca deu uma espiada ali o que que tá acontecendo dentro da cozinha sabe e aí eu sinto que às vezes acaba acontecendo isso né falta esse ir mais a fundo onde estão os exemplos profissionais mesmo porque é muito fácil a gente como pessoa interessada em arte e que quer trabalhar com isso ficar na rede social vendo aquilo que é viralizante e aquilo que dá muito acesso muito view muita coisa às vezes não é isso que eu mostrei aqui pra vocês hoje tem gente aqui que eu acho que vai ver algumas dessas imagens pela primeira vez agora e tava cogitando trabalhar com essas empresas de alguma maneira sabe ou com esses projetos ou trabalhar com jogos de alguma maneira e tá vendo isso aqui pela primeira vez sabe então fica aí a dica que é pra gente se organizar pesquisar fazer as coisas né ter esse processo e aí quando eu tiver tempo que eu não sei quando que vai ser de novo eu vou começar algum desses projetos seja o de personagem ou o de environment né eu queria muito o de environment é legal porque eu posso fazer os props um por vez o barril a caveira a parede o muro daria pra gente organizar isso em vídeos bem separados sem grande pressa né eu acho que ia ser um negócio legal e depois a gente bota uns personagens ali naquele cenário isso é uma coisa que eu quero pessoalmente assim Guilherme e se você desistir de trabalhar com isso com 3D pra jogos assim ah vou ficar só com ilustração que eu tô feliz tá dando certo eu ainda preciso fazer isso para a minha alegria pessoal ter os meus personagens com esse nível de finalização aqui que eu tenho certeza que eu vou conseguir entregar uma coisa maneira agora vai ser bem difícil mas eu vou então fica aí gente este é o nosso assunto de hoje a nossa conversa de hoje queria mostrar isso daqui pra vocês espero que tenha sido útil que dê algumas inspirações se você quer fazer quadros e coisas assim que nem esse você pode usar o Milanote que é como eu disse o patrocinador desse vídeo aqui nos links que tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado você pode começar a usar o programa agora de graça dá ali uma olhadinha vê se você acha maneiro eu tenho gostado bastante eu vi muita gente falando que começou a usar aí no outro vídeo que eu apresentei a ferramenta né se você usou pra alguma coisa por favor diga aqui embaixo como é que foi vou ficar muito feliz de descobrir aí gente é isso eu aguardo vocês no próximo vídeo na semana que vem que tem muita coisa legal aí tem collab que eu vou mostrar coisas que eu fiz pra colaborações tem coisa bem divertida que eu montei e a gente se vê lá então pessoal muito obrigado valeu e falou